Após o Senhor querido, nós estamos aqui no bairro Simão Bolívar. Queridos, eu tenho binhos para contar. Apóstolo Marilena, apóstolos. Gente, Deus está abradando aqui neste lugar. Tanto livramento, nós estamos aqui no bairro Simão Bolívar. A irmã está cedendo esse terreno para a igreja. Esse terreno é da igreja já, gente. Eu estou apavorado com o que Deus está fazendo. Deus está abradando. Começamos a campanha ontem da multiplicação. E Deus está no negócio. Deus está agindo, irmãos. Aleluia! Deus está nisso. Aleluia! A igreja, o evangelho pleno, o reino de Deus sendo estabilizado aqui em Santo Livramento, no bairro Simão Bolívar. Aleluia! Na bênção e na vitória. Vamos lá. Então, irmãos. Aleluia! Vamos dando o grame só com o Aleluia, que tem muito trabalho, tem muita obra para fazer. Aleluia! Tem muito evangelismo, muita visita. Tem um monte aqui, ali dá para a gente subir no monte, evangelizar, fazer a obra. Aleluia! Olha só esse bairro aqui tremendo. Aleluia! Irmã Rosinha aqui, a bênção de Deus mesmo. Aleluia! É Deus o negócio. Deus abençoe as promessas de Deus.